Oi galerinha do YouTube, eu sou a Milp, então eu tô vendo realmente se eu tô vendo vocês. Pra você que não me conhece, meu nome é Yane, prazer em conhecê-lo, conhecê-la. E pra você que me conhece, pode me chamar de Yami, né, somos íntimos já, e é isso. O vídeo de hoje é um vídeo muito medindo, né, muito requisitado, que eu vou mostrar pra vocês como eu retoco o meu ruivo. Não, como eu tonalizo o meu ruivo. E aí hoje eu vou tonalizar o meu cabelo ruivo. Foi um salário diferente, mas não muito diferente, né, porque vocês sempre veem isso, só que de outro ângulo. E hoje eu vou tonalizar o meu ruivo com vocês, gente, casa, outro apartamento, não sei onde é que você mora, onde é que você está agora. E aí eu vou retocar a minha raiz, que tá, né, enorme, e eu vou viajar essa semana. E aí eu vou aproveitar e mostrar como eu tonalizo o meu ruivo pra vocês. Já tem vídeo aqui no canal de como eu pinto o meu cabelo em casa, como eu retoco. Então vocês vão mostrar como é que eu tonalizo, porque eu não mostrei isso diretamente, entendeu? Vamos começar o vídeo. Como vocês podem ver, o meu cabelo tá bem desbotado mesmo, tá quase um louro, né? E minha raiz tá grandona, e vocês vão ver o antes e depois. Eu vou primeiro pintar a minha raiz, aí eu vou vir com a raiz bem acesa, e vou explicar direitinho pra vocês como é que vai ter. Olha só como eu pareci aqui, velho. A raiz ruivíssima. Meu Deus, eu que luto pra tirar isso aqui, viu? E tirar a mancha do meu... Sempre quando eu tonalizo o meu cabelo, eu lavo ele com shampoo, seco ele. E aí, gente, aí é a parte mais difícil, que é pentear o cabelo. Porque eu desagido isso, porque com o shampoo, né, fica complicado demais. Mas eu sempre passo um creminho pra, tipo, dar uma aliviada, né? Eu sempre passo um creminho, assim, bem pouquinho, só pra eu conseguir pentear mesmo o meu cabelo. A dica é que quando você for tonalizar, né, você penteia antes de tonalizar. Você penteia por partes. Sempre das pontas. Tá enliado da bichinha. Ah, e uma dica. Sempre quando você for tonalizar, ou tonaliza no banho, né, ou sem nua, né, ou sei lá. Você tonaliza ele com a roupa velha pra se manchar, né, no correio, risco de manchar uma blusinha, né, novinha. Após pentear o meu cabelo, vou dar uma secada a mais com a toalha. Ó a minha raiz aqui, bem gritante. Vou secar com a toalhinha. Penteei o cabelo. A dica também, gente, usem luvas, porque senão vai manchar as suas unhas, sua mão todinha. Como eu só encontrei uma luva, e vou só usar uma luva, né, que pelo menos eu popo, de manchar uma mão com essas minhas unhas velinhas. Bicho, a minha unha aqui vai furar a luva. Eu desisti da luva. Vou manchar minhas unhas mesmo, né. Depois de pentear o meu cabelo, colocar uma blusa velha, eu vou dividir meu cabelinho como se eu estivesse pintando ele. Aqui na frente da urenha. Isso eu separo meio e troncho meio, entendeu? Não tem muita coisa não. E atrás. As duas partes assim. E assim, os tonalizantes que eu uso são esses aqui, ó, da Beauty Color. Eles são muito bons. Eu uso esse Ruivo Fox. Ruivo Fox, esse aqui. E o Ruivo Valente. O Ruivo Valente, cara, o Ruivo Valente, ele é um tom meio amarronzado, ó. É porque tá misturado com os outros. Mas ele é um tom bem amarronzado. Tem um cheiro bom, sabe, de produto. E o Ruivo Fox, ele tem um tom mais avermelhado. Tá vendo? E eu misturo os dois. Mas eu vou botar mais desse aqui porque eu percebo que esse aqui fica mais um tom mais laranja, entendeu? Que é o que eu quero. Sempre misturo com... Sempre misturo com creme branco pra eu poder... Pra poder render mais, não ficar uma cotão, né? Aí eu sempre boto creme branco no potinho. Cara, esse aqui é muito bom mandar cedo. Não é fumo, eu já fiz um pouco pra eles. Mas, véi, se você encontrar esse creme na farmácia, compre. É tipo 13, 13, 14 reais. Muito bom. E, véi, você deixar um minutinho e seu cabelo ficar perfeito. Vamos tirar isso aqui mesmo, com o cabo da escova. Olha o tanto do cabelo que cai. Misericórdia. Eu tomo remédio pra não cair, véi. Vou pegar o Ruivo Valente. E vou botar no pote que eu quero misturar. Irei misturar. Ó, comei merda. Esse tonalizante Ruivo Valente é uma cor de cocô, véi. Mas no cabelo fica muito bonito, sabe? Vou pegar um pouquinho do Ruivo Fox, que ele é mais avermelhado. Atenção um pouquinho, ó, aqui, ó, o cocôzinho vermelho. Gente, assim, tonalizante, eu vou misturando, misturando, misturando. Aí, gente, é o seguinte. Tem gente que aplica com pincel. Eu vou olhar pra cá, porque o espelho tá aqui. Tem gente que aplica com pincel. Mas eu prefiro aplicar com as mãos mesmo. Então, o que é que eu faço? Eu pego o produto. Na mão. Sem luvas, gente, pelo amor de Deus. Aí eu misturo assim. Não adianta eu passar o produto. E aí eu passo, gente, no cabelo da raiz até as pontas. Tipo assim, estando segura de que o produto tá pegando em todos os fios, entendeu? Aí se eu sentir que não tá, tipo assim, bastante produto... Dá pra sentir, porque assim, quando tá com o produto, ele fica bem úmido, bem colado, assim, sabe? Eu enluvo sempre. Pra ter certeza de que pegou. Nos fio tudo. Primeira parte concluída, com sucesso. Aí eu pego sempre um pouquinho e coloco assim na raiz, né? Pra não ficar uma diferença tão grande da raiz, das pontas. Vou para a parte de trás. Pego o produto na mão. Misturo assim. E passo no cabelo. Vou aplicar primeiro aqui em cima. E assim, vou passando aos dedos por dentro. Pra pegar bem o produto mesmo. Música 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 E também sempre sobra um restinho mesmo. Então eu vou passar na minha sobrancelha. Pra não ficar tão diferente da cor. Que vai ficar no cabelo, né? Porque a sobrancelha tá a cor da minha raiz. Que foi o que eu potei agora. Sempre na caixinha do próprio tonalizante. Tem dizendo a média de tempo que você tem que deixar no cabelo pra deixar agir. Sempre deixo 15 minutos. Eu sinto que se eu deixar, tipo, 30 minutos, fica muito pigmentado. E eu não quero meu cabelo tão pigmentado. Eu vou esperar 15 minutinhos. E daqui a 15 minutinhos, eu volto. Agora eu irei tirar. Depois de 15 minutos, eu vou tirar, vou lavar meu cabelo. Na verdade, eu vou só enxaguar. Eu não passo shampoo. Eu vou só enxaguar, enxaguar, enxaguar. Se eu sinto necessidade de passar o condicionador, aí eu passo. Voltei, queridos. Voltei já com o cabelo lavado. Na verdade, eu passei shampoo. Porque eu acho que quando eu tiro esse no tonalizante, fica um aspecto muito pesado. Porque eu coloco muito creme. Agora eu vou pentear e secar. Acabei de finalizar. Sequei, fiz sofinha. Vocês verem a cor real do meu cabelo. Porque não está de noite. Mas, ai, gente, eu tô tão hidratado, tão bonito. Mas amanhã de manhã, eu mostro pra vocês como é que tá. E vai ficar lindo. Mas já tá lindo aqui, ó, perfeito. Esse foi o resultado do meu cabelo tonalizado. Esse foi o vídeo retocando o meu ruivo. Espero que vocês gostem. Caso vocês tenham qualquer dúvida, falem aí nos comentários, tá? Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha. Ativem o sininho de notificação pra vocês receberem todos os vídeos. Mas é isso, galera. Um beijo. E tchau, até a próxima!